Você deseja saber o que é a Trinx? Ela é o mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é o escravo, meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Nas passagens da Bíblia o Apocalipse é prefisco. Em 2011 vivemos na Era do Anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal, global, escravidão, prioridade da agenda, redução da população. Quem puxa as cordas do destino tá na missão, nos planos, para serem donos dos humanos. Desde o tempo de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lúcifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita em vestir...